Olha esse postface, pirulito, vamos fazer um teste, é pra ser uma tatuagem de língua, vamos ver o que vai dar. E aí, tudo bem com você? Hoje tem Esquenta Pânico, sim, demorou, mas saiu. Essa semana, na verdade, era pra ter saído um vídeo de Creed 3 e também um Esquenta Pânico, que eu pensei até em dividir em duas partes, mas o que aconteceu, eu fiquei doente, fiquei de cama a semana inteira, eu tinha assistido os seis filmes do Rocky Balboa, depois dos dois Creed, ia ao cinema pra ver o terceiro, fazer aqui um vídeo falando sobre, não rolou, mas agora o Esquenta Pânico eu tenho que fazer, porque o filme vai estrear agora, essa semana, e eu fui convidado pela Paragon, fiquei muito feliz pra ir na cabine de imprensa, então eu vou assistir o filme terça-feira de manhã, e eu não queria gravar um vídeo falando de expectativas, sendo que eu já vou saber o que aconteceu, então tinha que fazer esse vídeo hoje, eu vou fazer ele como se fosse uma live, tá? Eu acabei, por causa dessa situação toda, acabei não conseguindo me planejar, então não vai ter uma live antes da estreia de Pânico 6, talvez eu faça uma depois, mas aí como eu tava na dúvida de fazer a live, fazer um vídeo, eu vou fazer então esse vídeo, só que sem muita edição, sem ficar colocando imagens, nem nada, só um bate-papo mesmo, mas eu não podia deixar de conversar com você aí, que segue o Vida Pós Créditos sobre esse filme, porque muita coisa aconteceu desde o trailer pra cá, né? Então vamos lá, fiz algumas anotações aqui pra não me perder, e é elas que eu vou seguir, então como eu falei, como se fosse uma live, vou aqui olhando, vou comentando, vamos falar sobre o trailer, sobre o marketing do filme, sobre os personagens legados, os personagens novos, né? Os tipos de lançamento aí, 2D, 3D, 4DX, e algumas outras coisas mais, né? Vamos seguindo por aqui, eu vou comentando e depois você aí no comentário, então me fala o que você achou. Vale antes de mais nada falar que essa semana aí, uma semana atrás, mais ou menos, uns 10 dias, parece que vazou uma cena revelando quem é o assassino, ou a assassina, ou os assassinos, eu não assisti, eu acho uma pena eu ter que me afastar dos fãs e da comunidade que gosta de pânico pra não tomar um spoiler, porque como eu sempre falo aqui, eu faço meus vídeos baseados no marketing oficial, liberado pela Parma, ou pela Spyglass, ou pelos atores, né? Alguma informação que eles colocam nas redes sociais, mas coisas vindas diretas das fontes. Então como eu não quero saber o final do filme antes de ver o filme, eu quero ter a surpresa de ver, eu também não vou tratar desses assuntos aqui, eu trato de coisas oficiais. Então se você viu, eu vou até tomar cuidado com os comentários aqui embaixo, eu peço que não coloque spoilers aqui embaixo desse vídeo, tá? Eu não sei se essa cena vazada é verdadeira, na verdade eu tenho até a minha desconfiança, eu acho que é bem possível que esses caras até filmaram uma cena falsa só pra liberar antes. Não duvido, porque a gente sabe que eles liberam às vezes roteiros falsos pra vazar, a gente sabe que os diretores, assim como o Wes Craven, brincam bastante com a metalinguagem, então a gente acaba ficando dentro do filme, né? Tem essa coisa do pânico, do stab, agora a nova geração, então sempre tem essa autorreferência, essa metalinguagem, e eu acredito que eles tentam colocar a gente cada vez mais dentro disso. Então seria muito até engraçado se essa cena vazada fosse uma cena falsa, que depois até entrasse aí nos extras do Blu-ray e tal, os DVDs comentando alguma coisa, mas eu não sei. Pode ser que seja real, eu sei que eu não quis saber, então não vou falar sobre isso aqui, e peço por favor que se você viu, não coloque nenhuma informação sobre essa cena nos comentários, beleza? Se colocar, aí eu vou deletar, e eu mesmo não vou ler, eu vou colocar alguém pra ler os comentários desse vídeo antes de mim, porque pelo menos até eu assistir o filme, aí sim depois tá tranquilo, tá? Mas eu peço que respeite as pessoas que não assistiram, mesmo depois de outros vídeos, eu vou fazer vídeo falando com spoiler, sem spoiler, e aí, né, vamos manter aí, vamos manter o bom senso, beleza? Bom, vamos lá, eu queria comentar algumas coisas do trailer, né, muita gente sempre pergunta se o trailer entregou muito, é que a cena da Gale é muito grande no trailer do ataque do Ghostface no apartamento dela, bom, eu acho que eles entraram bastante na Gale, porque a gente não vai ter Sidney nesse filme, então eles têm que vender, mostrar um pouco do legado, né, porque, quer ou não, a gente ainda recém conheceu os personagens novos, não é, a gente não tem um apego tão grande quanto a gente tem a Sidney, a Gale, ao Dewey, né, esses personagens mais antigos, então sem Sidney, o que eles tiveram que fazer? Dar uma centrada ali na Gale, então por isso que eu acho que essa sequência dela é mais comprida e parece mostrar bastante, essa é aquela cena também na loja de conveniência que tá a Sam e a Tara também, o Ghostface entra lá e tal, são cenas mais, que a gente viu um pouco mais, depois num spot que foi soltado, depois a gente vê um pouco mais daquela cena da escada, em que eles estão atravessando de um prédio pro outro pra fugir do Ghostface, mas em relação a Gale, se mostrou muito, eu acho que faz parte da tática, espero que não seja nada demais aquela cena assim, que não tenha mostrado entregado muito, né, que tenha ainda assim surpresa ali, mas eu acho que a tática deles foi essa, centralizar um pouco mais na Gale, já que a gente tem aí a falta da Sidney, digamos assim. Outra coisa que eu tinha comentado no vídeo, foi que, será que a Gale já tá com alguém, né, nossa, mas o Dewey acabou de morrer e tal, é lógico que eu sei que ela não tava junto com o Dewey já, em Pânico 5, eles já tinham separado, mas o que eu quis dizer é que eles têm uma história junto, e eles se amavam, então, que eu fiquei pensando, poxa, será que ela já tá com outra pessoa? Mas é brincadeira, lógico, se ela tiver em outro relacionamento normal, esse filme novo vai se passar um ano depois do que aconteceu lá, então, vida segue, nem sei se ela já tava com alguém antes, né, durante Pânico 5, pode ser que em Nova York, onde ela tava morando, já tinha alguém ali com ela, e no trailer mostra também, uma foto ali em cima, que até teve gente que comentou aqui, poxa, mas tem uma foto lá dela, já com outra pessoa, não sei o que, aquela foto, né, que mostra aí nesse trailer novo Pânico 6, é a mesma foto que tava lá com o Dewey, no trailer que ele morava, é a foto dele com ela, então, na verdade, quando a gente vê o telefone tocando no trailer aí de Pânico 6, essa foto é o Dewey que tá com ela, mas não quer dizer nada, né, como eu falei, ela pode até estar com outra pessoa, e aquilo ali tá ali como uma lembrança carinhosa, né, afinal, estamos esperando aí ela escrever um livro ainda sobre o policial destemido, que morava em Osboro, né, que ela prometeu no final de Pânico 5, mais uma coisinha do trailer que eu queria falar, eu falei daquela cena da banheira, que parecia ser o Josh Segar, que tava dentro lá, mas tem gente falando que pode ser o Tony Revolori, pois é, não dá pra ter certeza, sim, pode ser, né, eu só falei que poderia ser, que me lembrou por causa da barba e tal, e outra coisa, não quer dizer que ele tá morto ali, assassinado não, porque vai saber se o cara não pega, se joga um monte de corn syrup lá, o xarope de milho, que nem o Billy, e deita na banheira pra pessoa ver, e achar que ele tá morto e não tá, então assim, tudo é possível, pode ser pesadelo, é que nem aquela cena também da Mindy, no metrô, que o Ghostface pega ela assim, não sei, aquela cena parece tanto um pesadelo, não parece? Não sei, me fala nos comentários o que você achou. Bom, então é isso que eu queria acrescentar sobre o trailer, eu acho que não mostrou muito, depois vieram outros comerciais mostrando um pouquinho mais, mas o filme é o mais longo da franquia, tem duas horas e três minutos, então tem bastante coisa pra gente ver, ainda não acredito que eles entregaram tanta coisa assim não, uma coisa que eu queria comentar também é sobre o santuário, porque a gente vê aquelas roupas de Ghostface, vê aquelas roupas das vítimas, dos assassinos, rolo de filme de Step 3, tem tanta coisa naquele lugar, que é difícil acreditar que alguém ia conseguir juntar tudo aquilo, todas aquelas provas, a não ser que a pessoa já se pairando, sabe, em volta da turma, em todo, desde o começo lá, ou desde o assassinato da Maureen Prescott, antes de pânico, tipo, a pessoa tinha que estar muito em volta ali, ter uma ligação muito forte com a polícia, eu acho difícil de acreditar, é bem provável que aquilo seja uma exposição, porque a gente sabe que hoje em dia é muito comum ter exposições, filmes, livros, séries, um monte de coisa ligada a crimes verdadeiros, então tem gente sempre interessada, Nova York é um lugar que tem muitas exhibitions, como eles chamam, que são essas exposições, então assim, é bem possível que aquilo ali seja ou falso, ou réplicas, ou então se for real, que seja uma coisa autorizada, e não necessariamente o assassino que juntou e fez um santuário, como parece quando a Gayle fala, é um santuário, não sei, eu acho que pode ter alguma coisa ali, é bom a gente deixar a cabeça aberta, porque não necessariamente alguém juntou tudo aquilo ali, e está idolatrando os ghost faces, pode até idolatrar, mas não necessariamente foi essa pessoa que juntou tudo aquilo, e colocou naquele ambiente, vamos ver, isso é uma coisa que a gente pode ficar pensando, o que mais que eu anotei aqui para comentar, vamos ver, vamos ver, CGI, parece que também no trailer eu vi alguns comentários, e vi uma comparação na verdade, depois eu mesmo peguei e chequei, realmente, no trailer, tem uma cena por exemplo da escada, que a Mindy está atravessando, e quem está atrás dela, é um personagem, não lembro agora quem que é, se é o personagem do Josh, não tenho certeza, mas aí num spot depois tem o ghost face atrás, mas a cena é a mesma dela, a cara dela e tal, então assim, usaram o CGI para mudar as coisas do trailer, isso a gente já viu acontecer, por exemplo, em filmes da Marvel, acho que era do Ultimato, ou Guerra Infinita, que estava todo mundo correndo lá, os Vingadores, aí tinha acho que o Hulk junto, só que o Hulk não está no filme, na verdade, bom, Homem-Aranha, o Homem-Aranha de volta para casa, ou não, sem volta para casa, Homem-Aranha sem volta para casa, o último Homem-Aranha, que também tinha os três Homem-Aranhas, aí tiraram, estava aparecendo só um no trailer, mas tinha os três na verdade, então parece que usaram o CGI em Pânico 6 também, então não acredite em tudo que você está vendo, nesses trailers e nesses spots, CGI banheira gay, eu já falei, sequência da escada, isso aí, bom, outra coisa que eu fiquei pensando é, como a personagem, a Tara da Jenna Ortega, está muito famosa, a personagem não, na verdade a atriz está muito famosa, como a Jenna Ortega está muito famosa, eu fiquei pensando, será possível que no Pânico 6, eles invertam a Final Girl? Porque quem seria a nova Final Girl, nessa nova leva de Pânico? seria a Sam, a personagem da Melissa Barreira, 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 ela falou Barreira, ela é latina, não é Barreira, a gente fala brasileira e fala Barreira, mas é Barreira, é um negócio assim, tipo, ela seria a Final Girl, mas agora eu fico pensando, com a fama grande que a Jenna Ortega está, será que eles podem inverter a Final Girl, fazer da Jenna Ortega, da Tara, a Final Girl? Será que ela vai ter mais destaque, nesse filme? Porque começaram a sair as primeiras impressões, já a galera que assistiu lá fora, o próprio perfil oficial, Screen Movies, já tem colocado aí, algumas pessoas falando sobre o filme, e parece que a Tara, a personagem da Jenna Ortega, assim como o personagem Chad, do Mason Gooding, também são os dois que tem mais destaque, nesse filme, até eu vi uma imagem, a Tara e o Chad junto, assim, parece que meio que, hum, rolando alguma coisinha, pode ser impressão minha, não sei, posso estar viajando, mas parece que os dois, tem bastante destaque aí, inclusive as primeiras impressões, foram muito boas. Falando sobre a Tara e o Chad, de repente aparecerem mais, serem mais principais, nesse Pânico 6, eu fico pensando, a gente tem hoje o que? Quatro personagens, sobreviventes do último filme, eles que vão mudar para Nova York, então, que é a Sam, a Tara, o Chad e a Mindy, que são os dois irmãos, e as duas irmãs, esses são os quatro sobreviventes, eles são então, a princípio, os centrais, os personagens centrais, depois desse reboot, desse requel, né? Então, a gente tinha lá nos filmes antigos, a Gale, a Sidney, o Dewey, e o Randy, eram esses os quatro, né? É, acho que é, que passaram para o segundo filme. Bom, os personagens eram muito fortes, a gente é apegado até hoje, né, a eles, e eu ainda acho um pouco, perigoso, entre aspas, o fato da gente ser mais apegado, aos personagens legados, do que aos novos, porque eles precisam fazer esses personagens centrais funcionarem, e que a gente se importe com eles, não é verdade? Porque antes, eram personagens muito marcantes mesmo, a gente tinha lá, repórter, tinha o policial, tinha a vítima, do grupo de adolescentes, tal, e o Randy, que era um dos adolescentes, mas era quem dava as regras, então assim, eram pessoas muito carismáticas. Hoje, será que a gente já tem, já sente esse carisma, por esses quatro personagens? Bom, a gente vai ter o retorno da Kirby, de Pânico 4, também, que é alguém que a gente gosta, e vão entrar alguns personagens novos aí. Aí eu fico pensando, será que a gente se importa muito com eles? Será que esse filme vai fazer a gente se importar com eles? Pra mim, isso é o que importa agora em Pânico 6, a gente tem que se importar bastante com esses personagens novos, porque eu acho normal, eu pelo menos estou indo pra Pânico 6, ainda me importando mais com a Gale, por exemplo, do que qualquer um desses que sobreviveram do último Pânico, desse pessoal novo, não sei você, me fala nos comentários, o que você acha? Você se importa mais, por exemplo, com a Sam, do que com a Gale? Ou a Kirby, que está voltando do Pânico 4? Você se importa mais com o Chad, ou com a Mindy, do que com a Kirby, que nem voltou ainda, mas vai voltar? Então, é muito importante que a gente se importe com eles, e eu acho que esse filme agora é essencial pra isso. Eu achava até que ia ser legal, se no último filme tivesse ainda sobrevivido a Judy Hicks, por exemplo, eu tinha até comentado do final, o meu final de Pânico de 2022, como eu teria feito, que no meu final, o Wes Hicks, o Dylan Minetti, o personagem filho da Judy Hicks, seria um dos assassinos, e a Judy, no final, ia receber uma ligação da Gale, que tinha sido baleada ali, estava no chão, eu contei isso já na live que eu fiz ano passado, estou só relembrando pra você que não assistiu, a Gale ligaria pra Judy e falaria, é o seu filho, é o Wes, ele é um dos assassinos, tal, não sei o que, e a Judy estaria tipo no carro, indo em direção a casa, e quando ela chegasse lá, ela teria que de repente matar o próprio filho, dar um tiro, porque ele estava lá rendendo as pessoas, tal, então assim, na minha cabeça ia ser legal esse final, gostei do final do filme, mas eu acho que esse final ia ser muito forte, ia ser muito legal, então assim, eu pensava que de repente, a Judy podia sobreviver, então ela ia ter um trauma, a Sam também, aí agora entrava a Kirby, pô, de repente fazia aí esse triozinho, seguia, sabe, para os novos filmes, porque aí você aproveitava a Judy e a Kirby, que não eram personagens legados, eram mais ou menos legados, mas tinha um potencial a se explorar ainda, e seguia com elas, e misturava com esse pessoalzinho novo, mas não rolou, a gente tem esses quatro, então vamos ver agora, será que a Kirby volta e já morre? Será que a Gale morre agora? Depois do Dewey? Bom, a Sidney está em algum lugar aí, escondida, né, eles vão citar ela, pelo que falaram nas entrevistas, ela vai ser citada nesse filme aqui, a gente vai ter uma noção, por onde que ela está, então assim, as portas estão abertas para ela voltar, mas eu digo novamente, me fala nos comentários aí, o que você acha? Os personagens novos têm que ser muito fortes, a gente tem que se apegar a eles, porque senão, a gente vai ficar sempre preso aos personagens legados. Já que eu falei no final de Pânico 5, né, o Pânico 2022, agora eu tenho um finalzinho na minha cabeça para esse Pânico 6, nem assistir, já tem um final. Bom, você sabe que teve todo aquele rolo com a Leve Campbell, que não valorizaram o trabalho dela, não pagaram o que ela achou justo, e ela não voltou. Então, eu estava pensando, e se por acaso, no final desse filme, Gayle sobreviveu, foi lá, resolveu, mostrou quem é assassino, quem são os assassinos, tal, aí na última cena, toca o telefone, a Gayle atende. Nisso, quando eu toco o telefone, a gente que está assistindo já pensa, nossa, só falta? Ghostface? Tipo assim, já revelou, a gente já sabe quem era. Aí você fica com essa expectativa. Ela atende, é a Sydney. Ficou sabendo o que aconteceu, e aí Gayle, o que é que eu falo? Nossa, tudo bem, não sei o que lá, tal, e aí a Gayle fala, nossa, tá, não sei o que lá, e nisso, sei lá, quebra uma vidraça, sai de dentro do armário, o Ghostface, tipo, levanta a faca, e faz um, e acaba o filme, assim, tipo, como se atacasse a Sydney. Imagina a surpresa que ia ser isso. Eu acho que no cinema, a galera ia pirar, porque ninguém está esperando a Sydney aparecer, por causa do rolo, e ia ficar um puta de um cliffhanger, né, quer dizer, ingressos garantidos para Pânico 7, porque todo mundo vai querer ver o que aconteceu. Então assim, seria um filme que ia terminar aquela história ali, mas ia ficar com um finalzinho ainda em aberto, e aí podia voltar com Pânico 7, e pra mim, ó, sinceramente, sou fãzaço de Pânico, mas podia acabar já em Pânico 7. Fazia essa nova trilogia, trazia a Sydney de volta, e resolvia essa história, de uma vez por todas. O que você acha desse final? Eu pensei até numa versão alternativa também, o Kim Cade, o Mark Kim Cade, tá lá com a Sydney, ele ligar, né, tá ligando pra Gayle, fala com ela, aí fala assim, ah, eu tô aqui, a Sydney tá ali atrás com as crianças, tal, não sei o que, aí de repente dá um grito lá atrás, e a gente vê um ghostface, alguma coisa assim, tipo, inverter um pouco, não ser só a Sydney que ligou, mas mostrar o Kim Cade também, o Mark com ela, e aí ele atacar, o ghostface atacar ela atrás, alguma coisa assim. Nossa, fiquei pensando nisso, eu acho que ia ser assim, tipo, a galera ia pirar no cinema, todo mundo era, caralho, e depois, tipo assim, já ia vibrar muito da Sydney estar lá, e tipo, o que que tá acontecendo? Primeiro, é o ghostface? Não, não é, nossa, é a Sydney, caramba, a Sydney tá no filme, e boom, ghostface atacar ela. Posso estar viajando, mas eu acho que ia ser muito legal esse final, me fala aí nos comentários também. Ah, filme mais longo, mais sangue, perseguição, Nova York, acho muito legal de levarem pra Nova York, né, assim como aconteceu com outros filmes de terror, inclusive, esse filme vai ser lançado em 3D e 4DX, várias pessoas me mandaram mensagem no Instagram, perguntando se o filme vai ser só em 3D, porque eles têm visto na programação da sala da cidade, e tá só 3D. Gente, o filme vai ser lançado em 2D, 3D e 4DX, 4DX é aquele que a cadeira balança, vem vento, pisca a luz, aquelas coisas todas. Então, assim, pode ser que algumas cidades só coloquem em 3D, mas aí eu não sei se é uma questão de contrato, se é exigência da distribuidora, se é o cinema que decide, tá, mas as cópias vão ter os três tipos sim, vai ter 2D, 3D e 4DX, porque muita gente tá pensando que é só em 3D, e não é. Eu até olhei aqui em São Paulo, de onde eu sou, olhei as grandes redes, pelo menos, eu olhei Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, UCI, e todas tinham opções em 2D, 3D, e a Cinépolis, eu vi que tinha em 4DX, tá, então, assim, vai ter de todos os formatos, agora, não sei se em todos os cinemas vão, vão ter 2D, 3D, vai ser só 2D, vai ser só 3D, aí tem que olhar na sua cidade, beleza? Agora, achei interessante o lançamento em 3D, muitos filmes de terror, antigamente, eram feitos em 3D, a Casa de Cera, não o dos anos 2000, mas o antigão, foi lançado em 3D, antigamente, queria óculos azul e vermelho, tem o Monstro da Lagoa Negra, do Universal, também era 3D, outros filmes depois, como Tubarão 3, o próprio Jason também, né, teve o Sexta-feira 13, que foi 3D, não lembro exatamente qual, então, muito legal eles colocarem em 3D, porque parece bem aleatório, nossa, Pânico em 3D, mas é aquilo que eu falo, eles brincam muito com essa homenagem, aos filmes de terror, então, levar Pânico para Nova York, fazer um lançamento em 3D, do número 6, é muito interessante, eu acho muito engraçado, e é, para mim, eu vejo tudo como uma brincadeira, dessa metalinguagem, envolvendo a gente, né, colocando a gente dentro dessa brincadeira, do cinema de terror, que é uma grande homenagem, que é o que Pânico sempre foi, infelizmente, a gente não teve anúncio de combo, de balde de pipoca, a gente teve lá fora, né, no Cinemark, aquele com a cabeça do Ghostface, teve copo, teve pelúcia, na Espanha também, eu sei que lançou, tem copo com Ghostface em cima, infelizmente, aqui no Brasil, até o momento, pelo menos, né, estamos em cima da estreia já, nada foi anunciado, vi muita gente pedindo nos comentários, nas redes sociais, das redes de cinema e tal, mas, apesar do marketing, está bem legal, está bem grande, nas redes sociais, teve Ghostface no Carnaval, pelo Brasil inteiro, o marketing está bacana, mas, infelizmente, em relação a produtos, esse ano, a gente está sem, né, no passado, a gente teve aí o balde da fã, as latinhas, e agora, esse ano, a gente não vai ter nada para a gente pegar, nossa, tomara que ainda apareça alguma coisa aí, com Ghostface, alguma coisa, um copo que seja, de Pânico 6, para a gente colecionar. Antes de me despedir, olha só essa camiseta aqui, cena clássica, no começo do Pânico de 96, com a Casey Becker, né, a Drew Bermont, na hora que ela viu o Ghostface pelo vidro, dá um reflexo assim, a gente, né, meio que sobrepõe o rosto um do outro, camiseta lindona, da loja Estria, sim, se você quiser garantir a sua, www.lojaestria.com.br, e tem outro modelo do Ghostface lá, que eu vou usar no próximo vídeo, vou usar quando eu for assistir o filme no cinema, depois eu mostro para você, mas se você quiser, já corre lá, já vê, e garante a sua, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, me fala nos comentários, o que você achou das coisas que eu falei aqui, o filme está para estrear, quarta-feira já tem sessões de pré-estreia, e quarta-feira, se eu não me engano, cai o embargo da crítica, então assim que eu assistir o filme, eu já gravo o meu vídeo, e vou colocar aqui no canal, com, sem spoilers, então fica ligado no vídeo pós-créditos, que a gente tem muito mais que comentar aqui, beleza? Te vejo no próximo vídeo.